Música Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Clébio Cavanholi Música E dezesseis A senhora do Senado aprovou em segundo turno o texto principal da chamada PEC do teto de gastos que fixa um limite para os gastos públicos por 20 anos A PEC vai ser promulgada em sessão do Congresso nesta quinta-feira Enquanto a base de apoio do governo do presidente Temer defende a medida argumentando que a PEC é essencial para o reequilíbrio das contas públicas A oposição diz que a proposta vai representar o congelamento dos investimentos públicos em saúde e também em educação Segundo o Instituto Datafolha, 60% dos brasileiros são contrários à PEC Diante disso, perguntamos na enquete a você Você é a favor da PEC que limita os gastos do governo pelos próximos 20 anos? É o que a nossa enquete de hoje quer saber Para votar entre as nossas redes sociais, use a hashtag link econômico Agora vamos aos destaques de hoje PEC aprovada por 53 votos a favor e 16 contra Resultado teve apenas 4 votos de folga em relação ao quórum mínimo de 49 senadores favoráveis A NAC aprova a regra que autoriza companhias aéreas de cobrarem por bagagem despachada Goleiro da Chapecoense que sobreviveu a acidente aéreo já está em um hospital de São Paulo Outros dois sobreviventes chegam hoje ao Brasil Divida a sua opinião com a gente e participe do nosso jornal Porque começa agora a segunda edição do Link Record News E claro, o assunto da semana se não o assunto do mês A gente começa falando disso O Senado aprovou agora há pouco, em segundo turno O texto básico